Vamos começar a coletiva com o Fabinho, atacante do Clube de Regatas Brasil, e a leitura que você faz desse começo, Fabinho. Ninguém planejou, mas o Serbian ainda está na lanterna. Agora, com a vitória, a gente está próximo e viaja motivado o grupo. Faça uma leitura desse início do Série B nessa Série B. Boa tarde. Boa tarde. Acho que foi um início complicado. Série B, a gente sabe que é um campeonato muito concorrido, mas no último jogo conseguimos a primeira vitória. Acho que isso nos dá confiança para a continuidade. Espero que daqui para frente possamos ganhar mais para chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo. Boa tarde, Fabinho. Sobre esse momento, queria que você falasse um pouquinho desse peso tirado das costas com essa vitória, a primeira na Série B. Pensando numa sequência, já que vocês vão enfrentar um time que também está numa situação também ruim agora, depois da primeira vitória na Série B não conseguiu mais vencer. Mas para o CRB, o quanto pesou esse resultado em casa? Porque foi um jogo muito disputado. A gente viu isso do time do início ao fim. Não foi um jogo fácil, mas estava precisando disso para essa sequência da Série B? Com certeza estava precisando. Ainda mais por nós sabermos da nossa qualidade. Acho que no nosso clube a gente tem um elenco muito bom de jogadores experientes e jogadores novos, mas com bastante rodagem também. Acho que com o elenco tão qualificado, fica até difícil a gente se ver naquela colocação. Mas a partir agora da primeira vitória, espero que a gente possa ter uma excelente continuidade e cada vez subindo mais na tabela. Fabinho, boa tarde. Justamente contra o time, conseguiu fazer dois gols, conseguiu a primeira vitória. Como é que vai ser essa preparação para a próxima partida e começar a melhorar essa efetividade do time? Conta para a gente como foi, já é o seu segundo gol no campeonato e como é que vai ser essa preparação para enfrentar o Criciúma lá no Sul? Sim, é importante essa efetividade. Eu acho que vai ter jogos que vamos ter muitas chances, mas também vão ter outros que vão ser poucas chances. Acho que a gente saber aproveitar ali nos melhores momentos da partida e concluir em gol é importante para no final sair com a vitória. Fabinho, você tem, é claro, um jogador novo, mas com relação à Série B. Se você já disputou Série B com a equipe e como é que você está vendo esse momento das equipes que estão lá na frente, se você observa o adversário, se olha a tabela, o teu foco é no Série B ou dá uma olhada também na situação das outras equipes, os adversários do Série B? Eu joguei ano passado no final, os últimos 10 jogos pelo Vitória. E analiso sim, claro, a gente está sempre vendo a classificação dos outros times. Acho que a Série B é um campeonato muito equilibrado. Você começar na frente agora não quer dizer que vai manter e você começar embaixo não quer dizer que vai manter também. Acho que a cada jogo ali você tem que estar pensando sempre no próximo jogo e estar sempre ali focado para conseguir a vitória, para ir se mantendo e cada vez subindo mais. Um exemplo disso que você citou agora, Fabinho, o Novo Horizontino subiu, pegou um salto no elevador com duas vitórias seguidas. E vocês vão para um jogo agora contra o Criciúma de um time que está a dois pontos apenas acima de vocês na tabela de classificação. E, como eu já tinha dito também, vive uma oscilação, não conseguiu ter uma sequência. Como é que você projeta esse jogo diante de um adversário que vem também precisando de uma vitória, jogando dentro de casa e vocês tentando agora essa sequência para sair dessa zona de rebaixamento? Acredito que vai ser um jogo bem difícil, mas a gente vai jogar da mesma forma que joga em casa, que joga contra qualquer outro clube, seja o time da zona de rebaixamento, seja o time na liderança. A gente vai tentar impor nosso jogo e tentar sair com a vitória de qualquer maneira para conseguir os três pontos fora de casa, o que vai ser muito importante para a sequência. Aproveitando o gancho da pergunta, falando em consistência, o que o professor Marcelo Cabo vem cobrando de vocês? Não perdeu o desempenho durante a partida, que a gente nota uma queda em determinado momento da partida, que aconteceu no finalzinho do último jogo contra o Sampaio Corrêa e em outras partidas também. O que o professor vem cobrando para vocês, principalmente no setor do ataque? A gente tem que se manter focado os 90 minutos até o apito final do jogo. Acho que ele conversa isso com a gente. E é importante a vitória para ganhar confiança também. Às vezes você pode arriscar mais na defesa ali, você chega mais firme em alguns lances, dividida. E foi muito importante essa vitória agora. E isso que ele pede é para a gente manter o foco mesmo, que a gente sabe da nossa capacidade. E em qualquer momento a gente pode ganhar o jogo. Agora, Fabio, com relação à tua atuação, no início da sua fala você disse jogadores rodados, experientes, não era nem para estar nessa situação. Você como jogador novo, e você conversa com o Marcelo Cabo, ou é ele que orienta? E você diz, não, professor, eu gosto de fazer assim, ou tem essa liberdade para conversar com ele, para você render mais do teu futebol aqui no CRB? Com certeza. A gente conversa, o elenco todo aqui conversa entre si, com comissão, porque a gente quer sempre chegar em um ponto que esteja bom para todo mundo e bom para a equipe. A gente faz o possível aqui para sempre ajudar a equipe, principalmente sendo tirado dessa situação agora e subir na tabela. Você falou da qualificação desse elenco, desse grupo. Para esse jogo vocês perderam o Anselmo Ramon, que é uma referência no ataque. Jogador também experiente, que ele sai bastante, ajuda, movimenta. Então faz um papel importante também para vocês nesse sentido. O quanto pesa a ausência do Anselmo Ramon para o esquema de vocês, Rob? Para esse jogo. Acho que todo mundo sabe a característica do Anselmo. É um excelente jogador, nos ajuda muito a fazer uma parede, também sai para criar jogadas. Mas acredito que os jogadores que entraram no lugar agora para esse próximo jogo são muito qualificados e vão manter o desempenho, com certeza. Só para fechar aqui com o Fabinho, com relação da minha parte, houve uma pressão, quando vocês vão estar de dois jogos aí do aeroporto com os torcedores. Fabinho, deixa a tua mensagem para o torcedor. E que saiu feliz da vida com essa atuação do CRB, nesse último jogo contra o Sampaio. E o que é que fica agora, dessa motivação para esse jogo fora de casa e ir saindo dessa situação incômoda que é lá embaixo que está o CRB? Então, cara, eu acho que no campeonato vai ter derrota, vai ter vitória. A gente pede uma confiança e que a gente aqui está trabalhando muito sério. E sempre buscando a vitória e trabalhando da melhor maneira possível aqui para subir na tabela. Ninguém gosta dessa situação. E a gente sabe que o CRB é um clube grande. E nós estamos fazendo de tudo aqui para conseguir mais vitória cada dia a mais. Obrigada, Fabinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.